Chegou também que uma casa lá em Aparecida de Goiânia ficou totalmente alagada. Se você tem imagens aí, alagamento, chuva, enxurrada, manda pra cá, manda pro Cidade Alerta. O telefone, o zap do Cidade Alerta tá na tela. Inclusive, vem pra cá, por favor. Já vou chamar a Revana Oliveira na participação com a gente, iniciando no Cidade Alerta. Nesta quarta-feira, ela está numa casa que ficou alagada por causa da chuva. E a moradora teve prejuízo lá, muitos prejuízos, principalmente por questão de imóveis. Boa noite, Revana. Como é que tá por aí agora? Oi, Branquinho. Boa noite pra você, boa noite a todos. A situação está bastante triste aqui na casa da Jennifer. A chuva começou por volta das duas e meia da tarde. Olha só a quantidade de água que ainda tem aqui na casa dela. Nós estamos aqui na cozinha, aqui na geladeira, a gente consegue ter noção da altura que a água chegou. Ela disse que a geladeira dela queimou lá nos outros cômodos. Teve a cama das crianças que precisou ser retirada. Eu vou conversar agora então com a Jennifer pra contar pra gente como é que foi esse momento. Boa noite pra você, Jennifer. Você me disse que o momento mais agoniante foi quando o seu filho falou pra você dessa água que estava entrando aqui. Boa noite a todos. Sim, foi o momento que meu filho falou pra mim, mamãe, olha a água, mamãe. A água aí. A gente não tinha como fazer nada porque a água foi pegando e inundando toda a casa. E eu não tinha como fazer nada. Minha esposa saiu lá fora e pediu ajuda pro vizinho pra poder levar ele pra casa de minha sogra. Porque a água foi no muro, até na metade do muro. O Juscelino vai mostrar os outros cômodos pra que nós tenhamos noção desse prejuízo. Aqui no corredor a gente já vê que tem muita água, ele vai entrar ali nos quartos e a Jennifer vai contando pra gente então desse prejuízo. Você me disse então que tentou puxar essa água com o rodo, mas era muita força, muita enxurrada que entrava aqui dentro. Sim, eu tentei puxar com o rodo, só que a força da água tava muito maior e eu não consegui ir. Então teve um momento que eu só deixei a água entrar e peguei meus filhos e coloquei no colo e fui pra fora pra levar eles. Aqui vocês veem agora o banheiro. O Juscelino vai voltar aqui pra gente continuar mostrando os outros cômodos, até a gente sair lá fora pra poder mostrar o que causou esse problema. A Jennifer mora aqui nesse local há dois anos. Ela comprou essa casa dela, não imaginava que tivesse essa situação de inundação. E agora a situação piorou porque não tem nada aqui pra essa água escoar, né Jennifer, aqui na rua? Não, não tem nenhuma, nem como a água escoar e nem tem caída pra nenhum lado da água. Aqui a gente vê, aqui no sofá, ela deixou caixa de som, as coisas todas amontoadas. Ali do lado de fora, a gente vai sair aqui, tem carrinho de bebê, muita lama e nós vamos até lá fora também falar com outros moradores. Teve uma vizinha sua aqui, né Jennifer, que também o muro acabou sendo arrebentado pela força da água. Sim, a vizinha chegou do trabalho e quando ela chegou do trabalho, ela se deparou com o muro todo quebrado. Até porque a filha dela viu eu gravando e ficou muito assustada, com medo de ter inundado a casa deles também, mas quando ela chegou, o muro só dela que tinha quebrado. O pedido é que o pessoal da prefeitura venha aqui pra poder tomar a providência, enviar máquinas, porque você tem medo que com outra chuva, né, a gente pode observar, é uma descida, né, daqui até lá embaixo. Lá no final do muro, o Juscelino, você consegue dar um zoom lá? Dá pra gente ver tanto que a água chegou também no quintal dela, tudo isso daqui ficou alagado. Então a situação é bastante complicada e você fica realmente muito assustada e teme principalmente pelos seus filhos. Com certeza, principalmente tendo criança em casa, como que eu vou fazer com duas crianças nas próximas chuvas, ainda mais agora que vai entrar no período chuvoso, a gente fica de pé e mão atada, pois é uma casa. Ô Branquinho, eu vou sair aqui fora pra conversar, obrigada Jennifer por enquanto, eu vou sair aqui fora pra falar com os moradores, tem muita gente aqui do lado de fora e olha só a situação aqui, né, o pessoal tá até fazendo ali uma brincadeira, dizendo que dá pra pescar aqui, mas o assunto aqui, ele exige muita seriedade, porque realmente é preciso que a prefeitura venha aqui, traga as máquinas, né, eu vou... Sim, Branquinho, você quer falar comigo antes que eu fale com o morador? Sim, 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 Revana, primeiro, abre a tela com as imagens do momento em que a água tava entrando lá na casa da moradora. Olha só, pessoal, que situação de desespero, imagine só, a chuva começou e a água foi entrando, essa água barrenta, suja, né, que você não sabe nem de onde veio, que tem ali no meio, foi entrando e tomando conta dos móveis, cama ali, guarda-roupa, móveis de madeira, imagina o desespero dessa família. Tem até uma outra imagem, que, olha lá, agora vem a imagem lá fora, que mostra a água, olha lá, eles tentaram montar até uma barricata ali, com um colchão pra tentar evitar um pouco da entrada da água, mas não teve jeito, essa água foi entrando, entrando, tem uma imagem do lado de fora ali, que parece uma correnteza, passando pra dentro da casa. Você vai vendo imagens aí, e aí, Revana, você tá aí no setor, qual que é o bairro e região de Aparecida de Goiânia? E pode conversar com o pessoal aí, porque parece que esse problema aí não é de hoje, né? É, Branquinho, aqui é a Avenida C5, no Jardim Cascata. Como você pode observar aqui, Juscelino, tenta ir até lá na frente pra gente poder mostrar. O sonho do pessoal é que aqui tem asfalto, né, eles disseram que a rede de esgoto começou a ser construída, mas até mais ou menos de onde tá vindo aquele carro lá pra trás. Aqui, nesse local, não tem rede de esgoto, e é por isso que a água que vem de cima do setor acaba empossando aqui, não tem por onde escoar. Eu vou conversar, boa noite, como é que é o seu nome? Carlos. Carlos, me explica, você que mora aqui, o que vocês precisam de imediato pra que esse problema seja resolvido? A gente precisava de um pouquinho da atenção da prefeitura, né? As máquinas que trabalham no setor, antigamente eles trabalhavam aqui, passavam as máquinas, a água escoava pra baixo ali, mas agora não tem mais nem como vir, não vieram mais máquinas, não vieram nada. As que vieram, fizeram, só fizeram mais estrago nas ruas, entendeu? E prometeram asfalto, não veio asfalto, e a gente ficou sem resposta nenhuma, nem de prefeitura, nem de nada. Estamos todo mundo nessa situação. Agora, com essa chuva, vocês temem que a situação piore, né? Aqui tem esse canteiro que foi feito no meio, né? Quando não serve, a água é tão forte que mesmo assim ela passa, né? Vem com muita força e invade as casas. Com certeza, com certeza. E tem um comércio aqui na frente, não tem nem como ter acesso no comércio, por causa que as ruas estão tampadas, né? Não tem como chamar um Uber, não vem, não tem acesso de nada aqui. A gente até pediu já essa nota pra prefeitura de Aparecida, branquinho, assim que eu cheguei eu pedi pra nossa produção buscar essa informação pra ver o que pode fazer pra ajudar os moradores, né? Aqui a gente tá em frente à quadra 26, lote 7, na avenida C5. Boa noite pra senhora. A situação também assusta bastante. Como é que é o seu nome? Flores Bela, boa noite. Pois é, olha a situação. Agora chega Natal e Ano Novo, a gente tá aqui na lama, né? O prefeito tem que ver e fazer alguma coisa pela gente. A gente precisa muito, muito do asfalto. E de imediato, a gente sabe que nessa época de chuva o asfalto não vem, né? Mas pelo menos trazer as máquinas, quem sabe um cascalho, alguma coisa, pra poder impedir que essa água fique acumulada aqui. Com certeza, até porque ali pra cima tá um monte de pedra que veio agora na enxorrada, alagou também a minha casa e o meu banheiro da vendinha. Então nós precisamos muito, muito, muito mesmo que o Uber vem só até ali na esquina. Pra cá ele não vem. Quando chega ali na esquina, eles cancelam. Aí não tem como nem a gente ir até ele. Não, tem como a gente ir até ele. Não tem como ele vir até a gente. Tá certo. O Juscelino tá mostrando aí. O pessoal diz ali onde passam os carros. É o máximo que eles conseguem vir. Daqui pra cá, se ele tentar virar aqui, a gente vai conseguir mostrar. Juscelino, tenta mostrar ali. Vamos ver se ele vai tentar virar ali. Eles geralmente não conseguem passar, porque tem um lugar ali que tem um buraco bem grande. Então os carros costumam estragar e ficar ali. Então daqui a pouquinho ali, ele tá conseguindo passar com bastante dificuldade. A gente tá... o pessoal tá pedindo pra gente voltar daqui a pouco com mais informações, Branquinho. Mas a situação é essa aí, ó. Muita dificuldade e a situação é que os moradores então precisam de ajuda.